Fala pessoal, PG aqui para vocês, aqui pelo canal Espaço Pesca, mais um vídeo aqui para a loja Espaço Pesca hoje trazendo aí Vara Angler da Lizard Fish, foi um exploso de vendas, estourou de vender, aí veio a pandemia, acabou e aí estava difícil de repor e chegou a reposição também com todas as unidades, espetacular, custo-benefício sensacional pessoal, não foi à toa que vendeu e vendeu adoidado, e agora chegou a reposição com duas novidades aí, varinhas ultralights vamos lá, vou mostrar para vocês aqui então você tem aqui pessoal, olha só, versões para Morinete e versões para Caetilha vou começar aqui pelas versões para Morinete e com essa novidade aqui, 6.4 pés, 4 a 8 libras, versão para Morinete vou abrir para vocês darem uma olhada, a questão aí da vara, é uma vara com custo-benefício pessoal, espetacular um custo-benefício espetacular, uma vara super leve, um blank extremamente resistente essa aqui é uma varinha de 8 libras, mas olha só, que espetáculo de vara, varinha de 8 libras para você mexer aí ultralight é sensacional pessoal, sensacional, 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 muito bacana, 6.4 pés, tamanho ótimo, ótimo mesmo vamos aqui mostrar para vocês agora, 6 pés, 12 libras, 6 pés, 12 libras, Morinete estou mostrando para vocês primeiramente as de Morinete, depois a gente mostra as outras, olha só todas elas tem a mesma característica, todas elas são iguaizinhas, o mesmo modelo, preto, com os passadores com esse fio laranja, é bem legal, é uma vara bem bonita todas elas, o cabo é bipartido, é em cortiça, material bem leve, o blank sempre é um blank bem resistente isso aqui, 12 libras, então eu mostrei para vocês, de 8 libras, 12 libras e 17 libras é a mesma coisa, não muda nada, vai mudar aí só a libragem, isso aqui é 17 libras, 6 pés também já vem todas elas, já vem com a capinha de proteção dela, olha que espetáculo de vara isso aqui é 17 libras, muito bacana, viu pessoal, eu usei muito essas varas e essas varas venderam demais da conta, a ponto de esgotar na própria Lizard e demorar um bocado aí para ter reposição, porque realmente devido a pandemia estava difícil de ver reposição outra característica bacana que todas elas têm, elas todas já vêm com a ponteira antirrosco tá pessoal, todas elas já vêm com ponteira antirrosco, tá, é um diferencial muito bacana aí da parte, e aí você tem as versões aí ó, para carretilha, tá pessoal, versões para carretilha, e a novidade também é o ultralight aí ó, 5.8 pés, 4 a 8 libras eu vou abrir essa e eu vou comentar das outras, o vídeo também não ficar muito gigantesco mas todas elas são idênticas, vai mudar a libragem e os tamanhos, tá pessoal, a libragem e os tamanhos, ó, 5.8 pés, olha que espetáculo pessoal, lembrando, todas com ponteira antirrosco todas com cabos bipartidos, acabamento em cortiça, tá, e essa aqui ó, 5.8 pés, 4 a 8 libras essa varinha ficou top, eu vou trazer muito vídeo pescando com essa varinha aqui, mas muito vídeo pescando com essa varinha aqui, muito legal, top demais, top demais da compra 4 a 8 libras, aí você tem a versão 5.6 pés de 6 a 12 libras, você tem a versão própria também para gig head, 6.4 pés 14 libras, tá pessoal, 14 libras, 7 a 18 gramas é o casting dela, tá, e aí você tem a versão também 17 libras, que não está aqui, tá, não está aqui, não trouxe, esqueci de trazer, e tem a versão 25 libras para quem gosta aí de ir atrás de um peixe um pouco mais bruto. Todas elas, todas elas, sem exceção, cabos bipartidos, todas elas com esse acabamento espetacular, todas elas com as mesmas cores, tá, esse cabo bipartido, acabamento em cortiça e a ponteira antirrosco e presença em todas, todas, todas as varinhas Angler. Vara Angler da Lizard Fist, pessoal, espetacular, e agora com as duas versões ultralight, 8 libras, tanto a morenete quanto para a carretira. O link da Angler, da vara Angler da Lizard Fist, está aqui na descrição do vídeo, vou deixar também fixado aí no primeiro dos comentários, só clicar, você já vai lá dar uma olhada, vara com custo-benefício espetacular, tá pessoal, material muito bom, muito bem acabado e muito bom preço, preço barato. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha para a gente e torne-se membro do canal se você ainda não é membro. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.